Hoje tem a Taça Guanabara aqui no canal 2019, então fiquem com o vídeo pra vocês acompanharem quem foi os grandes finalistas que estão avançando aí pra ir pra final, tá bom? Entre Fla vs Flu e Vaz vs Resen Tchau, tchau Galera, eu estou aqui na Camila 10, representando aqui a equipe do Flamengo na competição, vamos ver aí se eu consigo bater no inseto Peraí, agora vou me concentrar aqui Peraí, agora vou me concentrar aqui no canal 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 Peraí, agora vou me concentrar aqui no canal